O papelão, hein, Nara? Olha, o que eu fiz? Você viu uma dica pra ficar no espernão detrás da árvore? Aquele rolo que deu por causa da festa da Uiara? Olha, é feio ficar ouvindo as conversas dos outros ainda mais atrás da árvore. Mas fique sabendo, Dara, que escutar as conversas dos outros atrás da porta, da árvore, do muro até, é super beneficente, porque a gente consegue ouvir todos os segredos. Olha, pra você saber, ficar ouvindo as conversas dos outros sem eles querem, tipo segredos. Isso é muito ruim, sabia? Se ele quiser fazer uma coisa que é muito secreta, ele não quer que você saia. Que bom que você acha isso, que bom! Porque uma dica tem um segredão sobre você. Segredo sobre mim e ele... Mas que segredo? Eu não posso contar. Você mesma disse ali atrás que é super errado falar. Não, você não pode contar sim, pai. Esquece que eu falei antes. Então você quer saber? Sim. Posso te contar? Sim. Aham, peguei você. Sabia que você era uma fofoqueira igualzinha, amiga. É isso, não. Eu tive uma ideia. Uma ideia muito interessante. O que que tá ali no jardim? Uma dica e eu e a Yara. Tenho certeza que se a gente observar eles atrás da árvore ou de algum lugar, a gente vai descobrir alguma coisa bombástica sobre eles. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, então vamos fazer assim, ó. Agora você vai pra sua casa e mais tarde eu passo lá e te dou um montão de beijinhos, beijos, beijões. Pode ser? Tá bom. Mas olha que eu vou querer muitos, viu? Tá. Mas ó, não conta pras meninas, tá? Tá bom. Eu sabia que a gente ia descobrir alguma coisa. Eu sabia, tinha certeza absoluta. Nossa, eu não sabia que eles tinham vivido com ele. Até que já houve uma história. Deixa eu te contar o que aconteceu. Um dia a gente, a gente, eu fui lá chamar eles pra brincar de brincadeira lá, que eu e o Yuri estavam brincando. Aí eu vi os dois pertinho assim, fazendo paléia, fui em paléia de perto pra saber. O Yara, Madiba, vocês iam se beijar? Calma, Dario, não é nada disso que você tá pensando. A gente só tava escrevendo uma história de amor e... Bom, depois eu te explico, tá? Como assim? Escrevendo uma história de vocês? Ou uma história com letras? É, por exemplo, a letra que tá na sua camisa, né? L de amor. L de amor. É que em inglês, amor significa love. Mas por que esconder? O amor é uma coisa tão linda. Eu concordo. Aí depois eu contei pra Yuri e ele não acreditou. Então ele foi lá na casa do Madiba ou da Yara, não lembro. E sabe o que aconteceu? O quê? Ele achou um coraçãozinho, escrito M de Madiba e o de Yara. Então ele já namorou faz tempo? Acho que sim. Oi, Yara. Oi, Yuri. Posso entrar? Claro, entra aí. Eu tô fazendo uma tarefa de casa, que tem que escrever uma arrebação. Cadê o Madiba? Ah, o Madiba tá no banheiro, mas ele já volta. Ele tá me ajudando na tarefa. Tá bom. Ele estava escrevendo umas histórias lá, mas em cima tava um coração assim, com um M e um U. Como assim? U. Não. M, U. Madiba, o Yara. Eu não falei pra você! Não falei, não! Então eu já sei. Vamos lá na casa dela mais à tarde, pra gente ver se a gente consegue ver ele se beijando. Tá bem, tá bem, tá bem. Vamos. Vamos, vamos. Vai, sai que a gente se encontra. Vai, sai que a gente se encontra. Tá bom, cadê meu beijinho? E aí, o que que eu te dei na boca? Tá bom, me dá um beijinho na boca. Nossa, Madiba, seu beijinho é muito bom. Tão gostoso. É porque você não viu o beijão. Tem beijão? Tem beijão, mas... Olha aqui. Ele achou o beijo dela gostoso. Meu Deus do céu. É de dar água na boca. Vamos dar fala grande, Otária? Vamos! Tão namoradinhos, não falta dar beijinho. Tão namoradinhos, não falta dar beijinho. Ai, que novo isso. Tão namoradinhos. Tão falta dar beijinho. Tão namoradinhos. E aí você deu um beijão nela! Vocês dois estão namorandinhos e não querem falar pra gente! Ei, 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 ei! Eu tiro vocês! Desde manhã, você tem todo papo de encontrosinhos de vocês! De manhã, ela tava sentada lá, ela tava sentada lá, eu cheguei lá e comecei a conversar com ela! Daí ela tava reclamando como foi a festa dela! Foi assim, ó! Nossa, que que é isso? Essa franja tá horrível! Tá tão falsa que, meu Deus do céu! Olha o tamanho da testa! E essas tranças coladas! E aí? Oi! E aí? Tudo bem? Ai, tô meio chateada! Por quê? Por quê, Madiba? Por quê? Sério? Você não tá envergonha na cara não, Madiba? Ué, mas você não gostou da sua festa? Ai, Madiba, o problema não é a festa! O problema é que você era a única pessoa na festa que sabia que eu prefiro muito mais beijinho do que brigadeiro! Você me faz uma festa onde que você que fez o brigadeiro e você fez o brigadeiro e não beijinho! O bolo era de brigadeiro, recheio era de brigadeiro! E você sabe que eu prefiro muito mais beijinho! Eu vou fazer o seguinte, você vai pra sua casa, fica lá, e mais tarde eu passo lá e te dou um montão de beijinhos, beijos, beijões, o quanto você quiser, tá? Tá bom! Mas olha que eu vou querer muitos, viu? Agora presta atenção no que aconteceu aqui, olha, agora ele veio trazer os beijinhos que ele fez pra mim, porque eu tava chateada que ele era o único da festa que sabia que eu preferia beijinho e não fez beijinho, fez brigadeiro! Tá bom! Cadê meu beijinho? Tá aqui, ó! Quer que eu te dê na boca? Tá bom, me dá um beijinho na boca! Nossa, Madiba! Seu beijinho é muito bom! Tão gostoso! Isso, querida! É de dar água na boca! É porque você não viu o beijão! Tem beijão? Tem! Olha aqui! Meu Deus do céu! Eu quero tudo! Ah, tudo bem, mas tá tão gostoso, né? Não? Não? Depois disso que você aprontou comigo? Claro! O Yara! 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 O aros alguém que ele devia limpar do superar, né? É para você,крifose! O Yara, de nós! Que as primeiras подписas, Kớvanas é para nós! Como sabe o que você filmou, tudo bem bonito! Legenda por Sônia Ruberti